Assista agora, programa That's All, com Sacuntala Guimarães, oferecimento Governo de Sergipe, a gente cuida com trabalho, zelar imóveis, você conhece, você confia, faça aqui seu consórcio de imóveis rodobens, silhuetes, estética, saúde, beleza e bem-estar, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, seja você instrumento da mudança, conheça a Alesi e faça sua voz ser ouvida, La Vecchia, o sabor da Itália pertinho de você. Olá, estamos de volta, hoje em nosso programa, a comemoração do aniversário de Patrícia Verônica Sobral de Souza, promovida pelos seus colegas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E mais, o Fórum de Corretoras Imobiliárias, promovida pelo Cresce Sergipe, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Você vai ver também a nossa espetacular viagem, navegando no Golfo Pérsico, desta vez em direção Sir Banias, Aislanda. Tudo de bom, não sai daí, hein? Fique ligado, aqui na TV Atalaya. Então, gente, Semana das Mais Movimentadas, Semana das Mulheres, muitos eventos, e entre eles o que se destaca, nós estamos aqui, no auditório do SEBRAE, para assistir e registrar a realização do Fórum para Mulheres Corretoras. Com Fátima Sobral, vice-presidente do COFES. Vamos começar falando do Fórum de hoje, que traz, assim, Mulheres Corretoras para um bate-papo, palestras, para esclarecimentos, para essa integração. As mulheres têm se destacado, inclusive, com um grande trabalho. Nós temos 33% de mulheres no cadastro de escrito no Conselho Nacional. Para a gente, é uma grande honra, né? Porque a mulher, ela sempre tem aquele jeitinho especial, a mulher está se destacando muito no mercado imobiliário. E a gente está sabendo que vocês já estão planejando, farão realizar, em Maceió, um encontro global, né, de corretoras. Inclusive, é uma oportunidade para que as corretoras aqui fiquem ligadas também no mundo, sabendo o que acontece na América do Norte, na América Latina, neste meio de corretoras. Vai ser dia 2 e 3 de agosto, em Maceió, na cidade de Maceió, Alagoas. Então, o que você pretende nesse encontro? A interação das mulheres no mercado imobiliário. Apenas as palestras são só mulheres, mas o encontro é geral, para corretores e corretoras. Então, já pode aí, quem tem marido, mulher, corretor, já pode levar o marido e também, né, pode levar como acompanhante, com certeza. Fátima, você com tantas atribuições, tão presente, né, assim, forte, A gente sente que o seu trabalho é de dedicação, de talento, de compromisso e muita responsabilidade. Então, a gente queria, assim, saber, você é vice-presidente do Cofens, diretora administrativa do Cresce. A única mulher que faz parte do Conselho Federal, onde tem tantos homens, você é a única. Então, você teria interesse em ser presidenta? Ainda não temos presidenta. Então, a gente queria saber se você tem algum interesse, se presta atenção, se faz parte, assim, do seu projeto. Repare bem, Sacuntala, eleição do Cresce, não é momento para a gente falar. É esse ano, mas não temos data ainda. Mas, quem sabe, o futuro a Deus pertence. Deus comanda tudo, com certeza, com sucesso. Nunca pode dizer que dessa água não beberei, né? Pode ser até um sonho meu. E ele saberá o que é melhor. A gente aproveita esse momento já para lhe desejar sucesso. Aqui, a gente já está confirmado o sucesso. E no próximo evento, você vai realizar, que será dia 2 de agosto, que você tenha muito mais sucesso. E qualquer coisa, se tiver alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Obrigada. Não, eu só queria parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Em especial, a corretora de imóveis, essa mulher batalhadora, que vem conquistando seu espaço cada vez mais no mercado imobiliário. Parabéns, que nós continuemos com o nosso trabalho com excelência, realizando sonhos. E para encerrar, eu queria fazer uma homenagem a essa mulher, que eu conheço de pequena, de infância, foi minha amiga de infância, ela, família dela, todas as irmãs delas são minhas amigas. É verdade. Eu queria dar uma flor a ela. Ah, muito obrigada. Vou escolher a mais bonita. Meu Deus. Essa daqui, para você. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada. Então, a gente agora vai aproveitar e conversar com uma das palestrantes, que fez muito sucesso aqui, que é Katia Kuber. Ela é diretora da Engenho Comunicação, que atende ao COFES. Então, ela é uma convidada especial, participa aqui, ela veio falar sobre rede social no mercado imobiliário. Katia, como é tudo isso, rede social hoje, tão em alta e que a gente precisa, e é uma das ferramentas muito importantes, especialmente para quem lida com a comunicação, como a gente, né? Em primeiro lugar, eu quero registrar que é um prazer, uma alegria, uma honra, estar nessa terra tão linda que é Aracaju, de pessoas tão maravilhosas como você, como a nossa amiga Fátima Sobral, e tão acolhedoras. Para mim é uma honra muito grande estar podendo vir aqui e aprender e compartilhar com todas as mulheres nessa nossa data, do Dia Internacional da Mulher, sobre um pouco do meu trabalho. Rede social, ela é uma ferramenta super importante, super potente, para a gente comunicar coisas. No caso do mercado imobiliário, acaba sendo uma vitrine, tanto para o profissional, a corretora de imóveis, o corretor imobiliário, que quer vender, alugar, que quer ter seus terrenos, sua casa de praia expostas, como para nós, os cidadãos, que temos interesse em adquirir propriedades, e que aí a rede social nos aproxima, aproxima quem tem o que vender, de quem tem o que comprar. E a gente observou aqui muito interesse, as pessoas muito ligadas na sua palestra, perguntas, e você disse coisas importantes para a gente, que a gente deve aprender, inclusive, especialmente quando você falou do fake news. Mas o que mais você gostaria de dizer, sintetizando a sua palestra? Fake news é o nome atual de mentira, de boato, de fofoca infundada, difundida pelas redes sociais. O que eu quero deixar aqui de recado, é que existe um movimento mundial para nos proteger de fake news. Fake news, no primeiro momento, pode parecer uma coisa engraçada, uma piada, mas é uma coisa muito nociva, principalmente nesse ano tão importante para o Brasil, que é um ano de eleição, é um ano em que nós vamos escolher quem vai conduzir os destinos do nosso país a partir de 2019, e que o fake news já está sendo cercado, mas que você, que está na sua casa, não faça parte de um movimento de distribuir fake news. Não leve adiante uma mentira. Isso é crime, isso é errado, isso contamina o discernimento e entendimento das pessoas. Vamos combater o fake news e fazer das ferramentas de rede social uma ferramenta para construir coisas melhores, para contribuir com as reputações e para ajudar todos nós a fazermos melhores escolhas. Então, sintetizando, vamos construir ao invés de destruir. Muito obrigada e volto sempre. Muito obrigada, estarei aqui sempre que eu puder. Muito obrigada. Olha só, gente, um evento aqui destinado às mulheres, comemoração ao dia, à passagem do Dia Internacional da Mulher. Mas aqui a gente chegou e já viu, assim, muitos aplausos ao presidente do Cresce, Sérgio Sobral, com quem a gente vai conversar agora. O que é que você trouxe, assim, de novidade, que você foi tão aplaudido? Você trouxe boas notícias, não é? Ah, trouxe, porque eu trouxe, por exemplo, nós vamos lançar um portal imobiliário para o corretor, para as corretoras. Então, esse portal vai ser muito bom, porque esse portal vai estar, ele vai pegar o mercado imobiliário de Sergipe, vai pegar o mercado imobiliário brasileiro e internacional. Temos uma parceria já com a ANAR, que é a maior associação imobiliária do mundo, com 1 milhão e 300 mil corretores, e também com a Silope, em Portugal, que vai abranger toda a Europa. Então, isso vai ser muito bom para o mercado imobiliário. A divulgação dos imóveis, os corretores vão colocar lá. E nós trouxemos também uma Câmara de Mediação Arbitragem. Uma Câmara de Mediação Arbitragem, o que quer dizer? Tudo que houver do mercado imobiliário, de vez de ir para a justiça, vai para essa Câmara de Mediação Arbitragem. Vai funcionar no próprio Cresce. Doutor Anselmo Oliveira está participando desse projeto, o juiz doutor Anselmo Oliveira, junto com a equipe nossa, principalmente a assessoria jurídica nossa. Então, vai ser muito bom, porque vai ser bom para as construtoras, para a incorporadora imobiliária, principalmente para os corretores. e para a sociedade como um todo. Com certeza, mais celeridade, resultados muito bons, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E esse evento aqui para a mulher, para a mulher corretora, e esse evento que vai ser internacional, englobando palestrantes do mundo todo, lá em Maceió, 2 e 3 de agosto, e isso vai fazer, vai ser uma referência do mercado imobiliário para a mulher, para a mulher corretora de imóveis, e isso vai divulgar mais o nosso mercado no mundo todo. Quando a qualidade se faz presente em tudo o que uma empresa oferece, as melhores conquistas aparecem. A conquista da sua confiança. A conquista da sua satisfação. A conquista de terem seus 40 anos de história, a certeza de que está sendo cumprida a sua missão. Isto é consequência de um trabalho que reside no objetivo de estar fazendo você se sentir sempre feliz. Zilar Imóveis.